O panorama do cybercrime no nosso país e falando um pouquinho da nossa atual legislação, porque cada vez mais é importante traçar normas sobre o direito à internet. Temos aí discussão sobre o marco civil, que é chamado de a construção da internet, temos o anteprojeto de dados pessoais e falando um pouco sobre os crimes eletrônicos, eu queria fazer uma breve introdução dizendo o seguinte, que no Brasil, segundo uma estatística do ano passado, quase 40% da população tem acesso à internet, eu acho que esse número é até muito maior, os índices de estatística divergem. Estamos vivendo a era pós-PC, que nessa era cada vez mais o usuário está migrando do computador para o tablet celular ou outro dispositivo que tem acesso à internet, e com isso aí estamos vivendo momentos em que há o pagamento online, os sistemas de mobile payment, esse ano foi lançada uma lei federal que regulamenta o pagamento online, o pagamento através do celular, e se o celular hoje em dia é uma fonte de comércio eletrônico, ele também é uma fonte de malware. Já existem documentos, já existem programas de phishing scan voltados especificamente para o celular. E cada vez mais cresce a fraude bancária no Brasil e no mundo, porque é fácil de praticar, realmente não estou falando como incentivo, mas é fácil de praticar, não precisa de muito conhecimento, e você pode até terceirizar a criação, eu acho que realmente parece que incentivei, mas não, e infelizmente a pena no Brasil ainda é pequena, como eu vou mostrar para os senhores. E veja bem, o site do TRF da terceira região, da quinta região envolvendo a região sul, se me falo da memória, ficou fora do ato no defacement. A grande pergunta que se faz é a seguinte, a nossa legislação está preparada para isso? A nossa legislação está preparada para o combate à pirataria, ao combate à espionagem no mundo? Parece que ontem houve aí uma vingança, de tanto que os Estados Unidos espionam o mundo, o exército eletrônico da Síria resolveu hackear as contas de e-mail, de Twitter, e as contas do grupo político do presidente Obama. E parece que foi um ataque por phishing. Portanto, vamos falar agora da Lei Carolina Dickmann, a lei criada em homenagem a essa senhora, mas que não regulamenta apenas as situações amorosas, ou não deveria. Ela deveria ser aplicada para qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de destruição, qualquer tipo de ataque aos nossos computadores. Mas a pergunta que eu faço, será que essa lei é eficiente? Será que essa lei vai evitar que o criminoso pense antes de atacar o sistema? Essa lei foi aprovada no final do ano passado e ela modificou com o nosso Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940. E nessa época se condenava o adultério. O adultério, até pouco tempo atrás, era crime. Era um crime contra a moral, os bons costumes. E o nosso Código Penal foi pensado em moral, não foi pensado muito... Até porque naquela época não tinha tanto computador, não tinha nem invasão e não tinha Carolina Dickmann. Ela não é tão velha assim. Ela não é velha também. Então, veja que o crime da lei Carolina Dickmann, ele não pune a invasão de computador, senhoras e senhores. Ele pune... O crime trata de invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir, dados ou informações sem autorização expressa ou taça do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Agora, o que isso quer dizer em português, claro? Porque parece que isso não faz sentido nem para quem lida com direito e nem para quem lida com TI. Ou faz sentido para os senhores. Ele não pune... A lei não pune a mera invasão. A lei pune um tipo de invasão que siga uma quantidade gigantesca de requisitos. E a lei penal precisa ser clara. Se eu vou condenar alguém, é preciso que eu mostre claramente qual é a conduta que não pode ser praticada. E a lei aqui não é clara. Em primeiro lugar, o que é invadir? Invadir significa dizer que eu vou ter só o acesso à força bruta? Ficar tentando várias senhas até descobrir? Ou eu posso utilizar um ataque mais elaborado, através do phishing ou então da engenharia social? Porque engenharia social é uma forma muito inteligente de se fazer um ataque. A lei não é muito clara e, ao meu ver, os dois podem. E vem aquela questão, o que é dispositivo informático alheio? Se eu vou invadir, o que é o dispositivo informático alheio? Alguém tem sugestão? Eu não tenho a menor ideia. Não achando que eu dei muito hoje, né? Pode ser o computador, pode ser o tablet, pode ser... O que mais? A impressora? O pendrive? A geladeira com a sua internet? Imagine, a sua geladeira foi invadida por um criminoso. Será que sua esposa vai deixar você descongelar a geladeira e levar à delegacia para fazer uma perícia na geladeira? Será que existem peritos de geladeira no Brasil? Peritos forenses especializados em geladeira? Eu acho que não existe. Eu acho que não vai existir tão cedo. Então, veja que a lei ainda é muito clara aí. Eu não sei o que ela está protegendo. E mais, veja aqui o quanto a lei é injusta. Ela pune a violação de um dispositivo informático, mas que esteja protegido pela mesma medida de segurança. Será que é justo isso? Quantas pessoas no Brasil sabem instalar um firewall, um antivírus? Acho que as pessoas... O homem médio mal sabe instalar impressora? Não é verdade? Se tiver que pegar o driver, até eu descubro o modelo da impressora já é difícil. Então, a lei já é injusta aí. Porque imagine o seguinte, imagine que a lei só pune quem toma cuidado do seu computador. Quem não toma não é crime. Não tem invasão nos dois casos? Por que eu vou privilegiar quem tem acesso ao computador, quem sabe cuidar do computador? A lei já é injusta aí. E mais, o que é medida de segurança? O advogado, o juiz, ele precisa saber fazer interpretação de texto. Medida de segurança, o firewall é o antivírus, pode ser, por exemplo, login e senha, ou se eu, então, amarrar o computador com cadeado. Isso é medida de segurança? Não confio em o antivírus, não confio em nada. Eu confio só no cadeado. Cadeado e corrente, igual bicicleta. A lei não é muito clara. E a lei exige ainda que o objetivo dessa invasão seja obter dados, adulterar, destruir ou instalar vulnerabilidade. E tem uma questão probatória muito curiosa. Como é que você prova a finalidade de uma invasão? Porque, normalmente, a prova da invasão vai ser a perícia, vai ser o log. Como você prova num log que houve invasão? Você pode provar, mas qual foi a finalidade do invasor? Você consegue provar? Será que os números podem expressar um sentimento? Porque a lei exige que prove o sentimento do criminoso. E mais, existe a instalação de vulnerabilidade? Ou a vulnerabilidade já não é um defeito do próprio sistema? A vulnerabilidade é uma falha do sistema. Então, a vulnerabilidade não é instalada, ela já vem com o sistema. É uma fraqueza, é um defeito. Se a gente fosse fazer uma análise de direito do consumidor. Ou seja, a lei até agora não ajuda muito a gente. Mas agora, olha que pena maravilhosa. Nossos criminosos ficarão com muito medo, sabendo que a pena é de três meses a um ano. Saúde. Três meses a um ano. Agora, quem é que vai preso no Brasil três meses a um ano? Três meses a um ano, a pessoa é julgada no Juizado Especial. Ela não vai presa. No Juizado Especial se faz tudo para não prender a pessoa. Não é porque o juiz é bonzinho. Não. Porque a ideia da lei é pequenos crimes, crimes de menor potencial ofensivo, não vão para a cadeia. Então, a pessoa vai pagar uma cesta básica, vai pintar uma árvore, vai cuidar de uma vovozinha. E o criminoso vai verificar, vai ser um certificado de criminoso. Olha, eu já fui condenado pela lei Carolina Dicma, então eu sou um criminoso eficiente. Eu tenho um certificado. Você tem o quê? ISO 9000, ISO 27000, Corbett? Não, eu fui condenado pela Carolina Dicma. Vai ser uma medalha. Agora, para vocês terem uma ideia, o caso da Scarlett Johansson, A pessoa invadiu o computador dela, pegou três fotos, pode pegar dez anos de cadeia. Se invadiu o computador da sua empresa, três meses a um ano. Mas a lei aqui procura estabelecer algumas situações de aumento de pena. Então, por exemplo, se provar aí o prejuízo econômico, a pena pode aumentar de um sexto a um terço. Será que é muita coisa? Um sexto a um terço de até três anos. Quanto é que... até um ano. Quanto é que vai dar disso? Eu sou advogado e não sei fazer conta. Eu sou sincero, gente. E mais alguma coisa. Esse artigo aqui, esse parágrafo terceiro, ele é muito interessante porque tem muito a ver com as empresas públicas e privadas. Então, se a invasão resultar a obtenção de conteúdo das comunicações e heterônicas privadas, ou seja, o conteúdo dos seus e-mails, o conteúdo do que está armazenado no computador, se há um grampo, se a pessoa, se o criminoso, ele intercepta a comunicação de dados, você não vai aplicar a lei Carolina Dicma, você vai aplicar a lei 9296, de 96. Ela estabelece lá no seu artigo 10 o crime de interceptação ilegal. Então, veja bem, se a invasão resultar a obtenção de dados, segredos comerciais e industriais, e segredos comerciais e industriais interessam para concorrentes e para outros países, aí eu pergunto, se o governo americano está grampeando, se está invadindo o seu computador, como é que você vai aplicar essa lei para o governo americano? Como você vai impor uma lei penal? Como você vai impor uma lei civil? Como é que você vai impor o marco civil aos espiões americanos, ou estrangeiros, ou chineses, ou canadenses, ou gregos? A lei, ela só tem validade, ela só tem eficiência para pessoas, para pessoas jurídicas. Como é que você vai aplicar para um outro país? Como é que você vai impor a sua soberania para outro país? É possível até, por medidas políticas, o governo americano impor indiretamente sua soberania sobre o Brasil. Mas como é que o Brasil vai impor a lei dele sobre... Será que uma lei que pune de três meses a um ano vai colocar medo na NSA? Será que a NSA vai ter medo da lei caronadíquia? E mais, ela pune ainda os segredos, quem furta, quem se apropria, esses segredos industriais e comerciais. Ou seja, quem se apropria do know-how da sua empresa, do código-fonte, dos arquivos. E ainda, aqui na parte final, das informações sigilosas e definidas em lei. A ideia de informação sigilosa em lei só existe para a administração pública. É a lei 12.527. Ela estabelece o grau de sigilo secreto, ultra-secreto, dos documentos públicos. Ela não tem essa proteção para o documento privado. Agora, a pena também vai de seis meses a dois anos. Que pena fantástica. Não é grande coisa também. E ainda, há ainda outra forma de aumentar a pena. Se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados. Então, aqui você poderia encaixar um Snowden. Se tivesse um Snowden brasileiro, ele poderia pegar aqui. Enquanto que o Snowden americano pode pegar a pena de morte, e alguns políticos americanos diziam que o caso de traição ele merecia morrer, se tivesse um Snowden brasileiro, ele poderia aumentar mais um. Ficar uns três anos na cadeia. Que não é preso. Ele, de repente, ia pegar uma pena restritiva de direito. Ele ia ser proibido de frequentar, de repente, lugares no final de semana, de festas. Olha, você não pode ir mais no Rio Sul, pronto. Não pode ir no cinema, só pena Snowden brasileiro. Eu estou indo muito rápido? Então, gente, olha só. Outra norma que a lei Carolina Dick nos traz aqui. Ela modificou o Código Penal para permitir aí a previsão do crime de negação de serviço. Hoje em dia, a negação de serviço é algo importantíssimo, porque é um instrumento fácil de se fazer. Não precisa de muita inteligência para se fazer isso. Basta você regimentar um grupo de computadores para isso. Não é mais ou menos isso, gente? Olha o advogado que está falando, hein? Eu posso errar um pouquinho. Então, veja bem. Para se fazer um ataque, se tirar um site fora do ar. Motivos econômicos, motivos políticos. Mas a lei, ela modificou o Código Penal, dizendo que agora vai ser crime a interrupção de um serviço de telecomunicação. Agora, o que diz? Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar o restabelecimento. A lei Carolina Dick mudou o seu parágrafo primeiro, que diz o seguinte. Incorre na mesma pena que interrompe o serviço telemático ou de informação de utilidade pública. Ou impede ou dificulta o restabelecimento. Agora, qual é a pena gigantesca para esse caso? Detenção de um a três anos e multa. Negação de serviço é crime. Mas de um a três anos e multa. E a lei também, ela cria dificuldades porque não é muito clara aqui. Veja bem aqui. As condutas que são proibidas é interromper, impedir o restabelecimento e dificultar o restabelecimento. Ela não exige nenhuma finalidade especial, como o crime de invasão exige. Mas ela tem uma dificuldade aqui, que é a seguinte. Aqui, no caso, o ataque de negação de serviço. O programa do Anonymous, né? Que é o seguinte. Qual é o conceito de serviço telemático ou de informação de utilidade pública? É o serviço de processo eletrônico dos tribunais? Um serviço público do Tribunal de Justiça, seria? O que os senhores acham? Seria um serviço de utilidade pública? Seria? Seria o Google? Google teria utilidade pública? Se eu quisesse fazer um ataque de negação de serviço, o Google caiu. É utilidade pública o Google? Olha como é que ali é complicado. O Facebook é de utilidade pública? Por favor, gente. Por nome de excepções. E o Instagram? Também, né? Agora peguei pesado. Mas veja bem, a lei precisa ser clara. Porque o Google, com certeza, se alguém hipoteticamente derrubar o seu servidor, ele vai invocar essa norma. Olha, eu sou um serviço de utilidade pública. Eu sou e-mail, eu sou calendário, eu sou tudo. Então veja, senhoras e senhores, que a lei, infelizmente, é uma lei aberta. E a lei penal não pode ser aberta. Porque o advogado do criminoso vai procurar explorar essas brechas. Não pense que só o código tem vulnerabilidade e a lei tem vulnerabilidade. E a função do advogado do réu, do advogado de defesa, é explorar a vulnerabilidade. Ou seja, estamos diante de uma lei vulnerável. Tem mais coisa? Tem. Foi modificado o artigo 298 do Código Penal. Que ele equipara aí a documento falso, o cartão de crédito. Mas eu pergunto para vocês, quem é que falsifica eletronicamente o cartão de crédito? Ninguém. Se apropria do cartão de crédito. O que transita pela internet são os números, não é o cartão. Ou seja, é uma conduta que não se pensou na internet. Não se pensou muito direito. Eu queria também falar um pouco do phishing. O phishing, portanto, ele se baseia no uso de criação de e-mails e sites e-mails por criminosos para obtenção indevida de informações pessoais, financeiras e sensíveis. Então, o que acontece? O phishing hoje em dia não é só utilizado para fins econômicos, financeiros. A gente está vendo aí que o phishing é para tudo. para espionagem, até milha de cartão de viagem de companhia aérea se baseia, já existe phishing. Agora, o phishing se baseia em duas ideias. O trojan, que é a parte eletrônica, que é a parte tecnológica, e a engenharia social, que é a parte psicológica. Então, o que seria o trojan? O trojan vem da história do cavalo de Troia, ou seja, aquele programa que aparentemente é algo bom, mas é algo ruim. Ele tem uma aparência boa, mas ele é ruim. E a engenharia social, portanto, é o uso de manobras psicológicas, sociais, para induzir a vítima a tomar um comportamento. Então, basicamente, eu faço uma coleção de phishing, tive a grata gentileza de receber ontem um phishing no Banco Itaú. Eu não sou nenhum correntista, mas recebi um e-mail. O Banco Itaú vem por meio deste, informa-se o dispositivo de segurança e encontra-se desatualizado com o nosso sistema. Se você não atualizar, o seu acesso vai ficar indevido. Olha a engenharia social aqui, impondo medo. Se você não está lá, você vai... Quantas pessoas caem nesse golpe? Alguém aqui já caiu nesse golpe? Não. Mas alguém aqui já conhece alguém que caiu nesse golpe? Várias pessoas. Olha, eu não sou nem correntista do Banco Itaú. Mas eu instalei todo o caso, né? Vai que se vai também para o meu banco. As pessoas são assim. Se o cidadão comum não sabe instalar antivírus, ele vai saber conhecer phishing? Não vai, gente. Então, veja, nós não temos no Brasil uma previsão legal específica para o phishing. O que a nossa jurisprudência começa a aplicar, mas justamente para o phishing que tem conteúdo financeiro, é aplicar o crime de furto mediante fraude. Agora, furto de quê, gente? Desculpa chamar de gente assim essa intimidade. Senhoras e senhores. O furto é do seu dinheiro. Mas a fraude é o envio da mensagem. A mensagem, o site falso, é a fraude. Mas o que furta aí não são suas informações. Porque informação não pode ser furtada. Porque furto para o direito é você diminuir a propriedade de alguém. Quando eu copio os dados do computador de alguém, eu estou fazendo uma cópia, uma reprodução. Estou acrescentando. Agora, a pena, gente, dois a oito anos, multa. É uma pena razoavelmente ou não coercitiva? Põe medo ao criminoso? Oito anos de cadeia? Regime de reclusão? Penitenciária? Agora, terminando as soluções. Primeira solução, senhoras e senhores, é a preservação das provas. Isso é importante pelo seguinte. A nossa jurisprudência, ela já reconhece validade para o número IP. Só que a nossa jurisprudência, ela não é muito eficiente, com devido respeito, em relação a... O que é o número IP? Porque aqui nesse julgado do SPJ, ele reconheceu que o número IP, ele é um meio razoavelmente eficiente de rastreamento do usuário. O IP, ele não rastrea o usuário, ele rastrea o computador. Não é verdade? É computador do usuário. Até porque o usuário... Podem ter vários usuários naquele computador. E mais ainda, nós não temos nenhuma norma que exija a guarda do log. E guarda do log também, do lado da neutralidade, é uma das grandes questões controvertidas da atualidade. Todo mundo que eu conheço que é ligado na área de TI não gosta de guarda de log. Alguém gosta de guarda de log? Alguém de TI gosta de guarda de log? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Agora, como é que você, depois, você, proprietário, você, auditor de um sistema, você, chefe de a segurança do sistema, como é que depois você vai provar que o seu sistema foi invadido e não foi um funcionário seu que praticou aquele crime? O log, de repente, vai ser um aliado. E você não tem um log, como é que você vai fazer? E uma questão da presença de prova é importante porque as empresas precisam ter também um sistema, um grupo, de resposta a incidentes. Se o sistema for invadido, quem é que vai tomar conta? Quem é que vai preservar aquele sistema para evitar que alguém manipule até a chegada da polícia? É preciso que as empresas também tenham isso. Essa norma da PCI diz que aguarda de registros de auditoria pelo menos um ano. A norma da Anatel, que diz respeito a prestadores de serviço, diz que os prestadores de serviço na internet devem guardar pelo menos um ano. Outra sugestão aqui. Uma política de segurança da informação. Será que toda empresa tem a sua política de segurança da informação? Porque, normalmente, essa política, a PSI, ela é feita por pessoas ligadas à segurança da informação. Mas tem algum advogado ajuda? É preciso. Em primeiro lugar, para você definir quais são as condutas que o seu empregado não pode fazer. E depois, quais são as sanções que ele vai receber se ele fizer. Porque a primeira coisa que o empregado vai dizer, depois que fizer alguma bobagem, foi o seguinte, eu não sabia. Não estava escrito na norma. Então, eu não posso ser punido. O empregado vai alegar isso. O advogado dele, com certeza, vai alegar isso. Então, é preciso que você diga com clareza quais são as políticas, quais são as normas que são bedadas ou que são permitidas. Outra coisa, que possa ser feita o monitoramento. Sim, o monitoramento deve ser feito. Mas vem uma questão. Eu posso monitorar os dados dele, se for um caso de BID? Porque o BID, a empresa fornece o aparelho, não é isso? Isso é o BID reverso. BID reverso, a empresa fornece o aparelho. Mas no BID convencional, é o usuário, o empregado que leva o aparelho. A empresa pode monitorar o aparelho do usuário, do seu empregado, mesmo que seja em fins de trabalho? Eu entendo que não. Porque o aparelho é do empregado. Então, a empresa, nesse caso, deve vedar o BID. E, por fim, conhecimento dos termos de serviço. Eu acredito no seguinte, alguém que já leu o termo de serviço de algum site na internet, de algum serviço? Sejam sinceros. Alguém já leu? Só o nosso amigo ali que leu. Dois pessoas lêem. Eu também, de vez em quando, não leio. Mas, por profissão, eu tenho que ler, gente. E, para os senhores terem ideia, o termo de serviço do Facebook tem mais palavras do que a Constituição Americana. Veja bem, uma rede social para se brincar tem mais palavras do que a Constituição Americana. Ninguém vai ler, obviamente, o termo de serviço do Dropbox, ou da Amazon, ou de qualquer serviço de nuvem importante. Mas, é importante que se leia, ou que se dê seu advogado para ler, para que você veja o quanto existem de normas que não são favoráveis a você. Por exemplo, o termo de serviço do Dropbox diz que, se os seus dados forem apagados, o problema é seu. As suas coisas, a palavra que ele usa é essa, as suas coisas, você é responsável por suas coisas. Se apagar, o problema é seu. Diz de uma forma mais educada, mas é isso. Mesmo que você pague, o problema é seu. Uma questão também importante, é que os termos de serviço são contratos de adesão eletrônicos. Ou seja, você não pode discutir, ou você assina ou você não assina. Não há margem aí para discussão. E se a gente está falando agora dos dados da nuvem, que é um tema que tem sido muito discutido, é importante verificar o seguinte, você sabe aonde seus dados estão a ter dados? Finlândia, Guatemala, Congo, Belga, Madagascar, a gente não sabe. É importante por quê? Porque aonde seus dados estiverem hospedados, vai ter influência de uma determinada legislação. E na lei americana pode ter aí, nós temos o ato patriota, eu posso ter a quebra do seu sigilo de dados, com uma autorização judicial genérica, olha, eu quero saber todo o conteúdo daquele servidor ali. E sem que você saiba. Olha que maravilha. E as pessoas não se preocupam com isso. Agora imagine que alguém tem invadido o serviço de nuvem. O serviço vai te avisar? Você vai poder fazer uma perícia forense no computador que está na nuvem? Olha o problema diplomático, jurídico que você vai ter a respeito. Então, apenas já aqui terminando, quero dizer o seguinte, que é muito importante a gente ter uma legislação. Mas o mais importante é a gente ter uma legislação de proteção de dados. O marco civil, que é chamado de construção da internet, não vai ajudar muito a gente. O marco civil tem sido, digamos assim, cada vez alguém inventa uma questão que ele vai salvar. Ele vai salvar a privacidade, ele vai salvar o Brasil, ele vai salvar as crianças carentes, não vai salvar nada, gente. O que vai nos proteger, do ponto de vista legal, é uma lei de dados pessoais. A gente não tem isso ainda. Mas eu creio que, tendo um trabalho conjunto de advogados e de especialistas de TI, nós vamos poder, sim, chegar a esse objetivo. Muito obrigado e desculpe as brincadeiras.